Como a gente falou nesta semana, depois da morte de um mototaxista em Balneário Camboriú que teria sido assassinado depois de disputa de cliente, a Fundação de Trânsito de Balneário Camboriú prometeu intensificar a fiscalização. O primeiro passo é mudar a lei que regulamenta o trabalho dos profissionais. Um mototaxista foi assassinado na noite de segunda-feira por um colega de profissão. A vítima foi atingida por quatro tiros em frente à rodoviária de Balneário Camboriú. O crime despertou um alerta e o Fundo Municipal de Trânsito de Balneário Camboriú prometeu intensificar a fiscalização para identificar quem são os mototaxistas que trabalham clandestinamente. O primeiro passo vai ser uma mudança na lei, permitir que os guardas de trânsito também possam fiscalizar as licenças dos mototaxistas e não só as infrações de trânsito. A gente aproveitaria a força de trabalho e a expertise do nosso grupo de trabalho de agentes de trânsito da cidade para que eles possam também ajudar a fiscalizar esse tipo de atividade. Hoje, na verdade, essa fiscalização a gente não está conseguindo identificar onde isso está acontecendo. Marcelo trabalha como mototaxista há 12 anos. Hoje ele também é dono de um ponto onde trabalham outros 16 profissionais. E ele garante que para trabalhar legalizado não é fácil. A burocracia é grande. É preciso ter uma série de documentos que são atualizados todos os anos. Para conseguir a licença, por exemplo, é preciso apresentar, além de comprovante de residência, certificado de antecedentes criminais. Primeiro ele precisa da moto branca, regularizada, com placa vermelha, né? Onde ela tem esse cadastro junto à Funtran, regularização da motocicleta para trabalho. O mototaxista precisa ter uma carteirinha como mototaxista registrada também na Funtran. O curso ou reciclagem de mototaxi para poder estar trabalhando tranquilamente aí na cidade. Para se tornar mototaxista hoje em Balneário Camboriú, o Marcelo me disse que eles gastam em média mil reais. Isso porque precisam pintar a moto de branco, assim como esta. Tem a placa também que precisa ser essa vermelha. Os capacetes também brancos e além disso o colete. Tem também toda a documentação, por isso que o valor fica alto assim. Então é bom ficar atento. Se a moto não for branca e a placa vermelha, pode ser que você esteja embarcando em uma furada.